Fala galera, aqui é o Moço Mike junto com o Fê Batista E aí galera, beleza? Fê Batista, Picasso, Michelangelo aqui Picasso, Michelangelo, nada galera E hoje, mais um vídeo de Pixelpainters aqui Gravamos o tema Hora de Aventura, né Batista? E aí, sim, quem é que eu conheço o PJ? E galera, eu e o Batista não deu uma aula não A gente estragou todos os desenhos, o supe todo tava bonito, só o meu, mas tava feio Fala isso não, Mike, fala isso não, Paulo Como é que tá, galera? Você vai ter que decidir qual é o melhor desenho agora Então, se você gosta de Pixelpainters, dá aquele bala no like Bala, dá aquela bala, né? Escreva lá no Fê Batista e bora pro Fê Batista Bora Começou, galera, o tema é Hora da Aventura Vamo lá, eu vou fazer o Jake e o Finn aqui, porque... Será? Ô, caraca, hein Mike, nunca pensei em fazer o Jake e o Finn Não, vou fazer pra você jujube, hein, tô zoando Como é que tá, você nunca pensou, mas eu pensei Vou fazer aqui, o pé do Jake meio assim, ó Vou fazer meio assim Ô, esse aqui vai ser difícil, hein, galera Esse desenho aqui não, desenho fácil, porque desenhar o Jake e o Finn é outro nível Agora faz aqui Sim, o cara tem que ser bom, hein Então eu ganhei, então, antes Eu ganhei esse aqui, ó Esse aqui pode existir, já que eu ganhei esse aqui, ó Pode ser Vou fazer o pé dele saindo aqui, galera, porque ele tá, meio que pulando Tô fazendo ele pulando Agora é só pintar O que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer um negocinho aqui Ó, galera, o Jake Na hora de o Finn O Finn é um humano Então eu vou ter que desenhar ele igual um humano aqui Não, diga Ah, ô, caraca Eu tô rei do óbvio hoje, hein Meio que tá, Matista O meu Tá ficando legal, galera Vocês vão entender agorinha Vocês vão entender agorinha Ai, meu Deus, ele tem um short, velho Esqueci Caraca A gente pega o preto Aqui Aqui Agora é só pintar Ó, ó, tá criando forma, hein Vocês não podem negar, não, galera Ó, ó, ó A gente vai fazer a camisa agora Nossa, meu Deus O que eu tô fazendo, velho Fazer aqui a camisa Nem eu sei o que eu tô fazendo Ô, meu, tá ficando legal, Matista Até Fazer a camisa Agora vamos fazer A mão dele erguida A mão do Jake Do Finn é meio estranha Calma Assim Beleza Deixa eu ver Ô, meu, tá ficando legal E quando eu terminar Vai ficar muito legal Acho que eu vou conseguir ganhar isso aqui Deixa eu ver Fecha aqui Agora é só pintar a roupa, né Ô, caraca Eu não Eu não Tô confuso Tô confuso Você não tá conseguindo? Eu vou fazer Acho que Não, não Preciso de dica, não Preciso de dica, não Toma vocês uma dica Um dia na vida Vamos pegar aqui a camisa dele, galera Que é uma cor mais clarinha Rapaz Tem a camisa manga longa Se não me engano É manga curta Peraí Fazer aqui Agora a cor da pele, galera Faz os braços dele Vocês vão ver quando eu terminar O que vai virar esse desenho? Vai virar uma bala Ô, galera Acho que não vai virar uma bala, hein Ô, vai Você vai gostar, hein Certo que você vai gostar, hein Vou ter que fazer o rosto dele, galera A parte mais difícil A parte não difícil, não Mas enfim Vamos tentar, né Calma Tô tentando Tô tentando desenhar aqui Um trem Ficou legal, meu Olha só Aqui assim Chegar bem perto mesmo Pra dar aquele tchan Aqui Vou fazer o olho dele, galera É bom É fácil desenhar o olho dele, hein O olho dele é facinho desenhar, hein A olho dele é É baba Tá bom Tá bom, terminei meu Jake Foi legal Ficou legal Olha Agora eu tenho que fazer Não, fim, na verdade Agora eu tenho que fazer o Jake Caraca, eu tô confuso, galera É muita informação Muita informação Pega o lápis Pega o lápis Caraca, eu preciso Saber do trem Calma, calma Mas o Jake não vai dar tempo Meu Deus, meu Jake é o Jake mais feio do universo Que que é isso, Jake? Amarelo, amarelo, amarelo Meu Deus Que descer horrível, velho Que que é isso, velho Eu acho que eu consegui fazer um trem Hum, qual que você conseguiu fazer? É, eu fiz só o fim O meu ficou horrível Ó, vamos ver aqui agora Olha, caraca, olha aqui Eu gostei da princesa jujuba, hein Gostei da princesa jujuba Também, ficou bonito, hein Ih, rapaz Acho que o preto empatou, hein Empatou, hein Opa A princesa jujuba A princesa jujuba ficou mais legal Hum, outro ganhou, hein Outro ganhou, hein Voltei no seu sem querer, hein, mãe Foi no seu mesmo, hein Não, Batista, você me perdoa Mas eu gostei A espada ficou muito pequena Eu gostei mais do seu mesmo, hein Gostei mais do seu Sim, mas a espada ficou muito pequena O meu nem fez a espada dele Faltava 10 segundos pra fazer a espada Eu não ia ter gostado do meu É o meu agora Fala que ficou legal O seu ficou melhor, hein Ah, obrigado, hein Obrigado, hein O ruim que não pode chegar mais perto De eles, hein Pra observar mais Observar os detalhes Né O meu empatou com o do cara Ai, ai, por favor, por favor Ui, o seu ganho, o seu ganho, ganho, ganho Ui, ó Eu botei no seu, botei no seu, botei no seu, hein Acho mais legal o seu, hein Não, a galera vai votar, não Isso não é justo Como assim, isso não é justo Nossa, você perdeu, hein Ah, mas eu gostei mais do outro, hein Fala a verdade O meu, o meu Mike Ah, não Matisse, Matisse, você não é meu amigo, não? Meu amigo Não, Mike, tá vendo aquele seu, seu voto ali? Fui eu Mas você tirou? Ah, não, galera Nossa, perdimos, velho Tem um cara que vai ser muito bem, velho, isso aqui Eu queria aprender, hein Eu vou ter no seu jogo, porque eu gostei mais Nossa Vou te ajudar, Mike Nossa, Matisse, eu fiquei em quarto Nem sei quando eu fiquei Mas é isso É, o vídeo que eu ando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Pitch and Painters Caso quer mais vídeos como esse Dê que tapa no like E até mais Tchau Bala no like, né, fi Tchau